5 coisas que a ciência falava uma coisa e hoje é completamente diferente E se você aprender as coisas que eu vou te passar nesse vídeo Você vai estar sabendo mais do que 99% das pessoas Inclusive muitos professores famosos, hein? A primeira questão que antigamente a ciência falava de um jeito e hoje mudou tudo Quando você treina o músculo, depois você tem que deixar esse cara descansando De 48 a 72 horas para ele se recuperar e você ficar gigantão Mas aí hoje a parada já mudou bastante Quando você vai para o treino o seu músculo está aqui, beleza? Nível de volume muscular, condicionamento, força Quando você treina é uma fase catabólica, perde músculo aqui Esse descanso de 48 a 72 horas é o tempo para você fazer o que a gente chama de fase anabólica Você vai compensar, você vai se recuperar e você vai super compensar Então essa carinha aqui, ó, que você consegue colocar mais A gente chama carinhosamente de hipertrofia Você não pode interromper essa fase Mas aí eu me recordo eu lá lá sentado na cadeirinha de aluno Mestre José Maria Santarém dando aula E ele disse O treino é catabólico Logo, você interrompe a fase anabólica Porém, somente no momento do treino E aí eu me recordo, uns meses depois disso Estou eu na sala como coordenador E chegou o treino de um aluno para mim Esse aluno fazia a sua consultoria com o doutor Paulo Muzzi O treino estava assim, ó Segunda-feira, peitoral e tríceps Beleza Aí na terça-feira tinha um exercício de peito Aí o professor olhou para aquilo e falou assim Mano, essa porra está errado O músculo tem que descansar de 48 a 72 horas Como assim? O cara fez peito na segunda ou vai fazer peito de novo na teira? Isso simplesmente não é possível E eu parei, olhei e fiquei ali brisando Eu falei para o professor, mano, calma aí Deixa eu tentar entender esse negócio aqui E aí eu lembrei do Santarém Treino de peito Pau! Caiu o condicionamento Está descansando, começou a se recuperar Aí vai fazer um exercício de peito Teve a fase aqui, catabólica, certo? Mas é uma fase catabólica Somente do momento do treino Foi somente um exercício Ou seja, ela é pequena Quando ela termina, a fase anabólica retorna Tem a ideia de quê? De você dar estímulos de reforço Então você treina um músculo hoje Se você quiser colocar mais um exercício amanhã para ele Você pode Se você quiser colocar mais um exercício para ele no outro dia Você pode A gente sabe que o que vale é Se você tiver com o volume da semana Calculado e distribuído de uma forma bacana Você vai ter um bom resultado Descanso entre séries Você fez a série, você vai descansar para fazer a próxima série, certo? Você já deve ter cansado de ouvir De 40 segundos a 1 minuto E de onde vem isso? Não sei Antigamente você acreditava que tem uma fibra no nosso músculo Que ela cresce muito Chamada fibra 2A Se defendia que ela precisa do dobro de descanso Do tempo de contração Legal, bacana Bem louco Eu já falei isso aqui no canal Inclusive, se você colocar algum vídeo aí Você vai encontrar eu te explicando tudo isso Tava um cabelo diferente Uma barba estranha Nem pareceu Eu tenho vergonha daquilo Hoje, o que a ciência aponta? Quando se faz um treino A gente não faz mais o treino voltado só a essa fibra A gente faz um treino voltado a todas as fibras Vamos me petrofiar tudo, né? E aí o descanso, ele já mudou bastante E é importante você entender por que o descanso é necessário Ele é necessário para esse músculo se recuperar E conseguir ter força para a próxima série Então se ele descansa pouco, ele se recupera pouco Se ele descansa muito, ele se recupera muito A ciência vem dizendo o seguinte Quanto maior o volume load É o quanto de peso e o quanto de repetições você faz Você levanta Melhor estímulo hipertrofia Então se eu descanso pouco Eu levanto pouco peso, faço poucas repetições Volume load baixo Estímulo hipertrofia Merda! Se eu descanso mais Tudo isso cresce Então começou a se fazer vários descansos diferentes em estudos Para ver qual funcionava mais E conseguiram perceber o seguinte Os melhores descansos e intervalos Que geraram mais hipertrofia Giraram em torno de 1 minuto e meio a 2 Mas a ciência, ela veio e disse assim, ó Tem uma parada que se encaixa melhor do que isso Se chama descanso auto-sugerido E essa é uma coisa que eu ensino muito Os alunos do Muscle 60D Inclusive o link está aí embaixo Para você se tornar aluno também, né, viado? Fez a série Entrou no descanso Dá uma observada ali em você Fica se sentindo, tá ligado? Opa! Não é pra... Você vai perceber, brother Que o corpo está pronto para a próxima série E aí se você ficar acompanhando no relógio Você vai perceber que vai ficar em torno de 1 minuto e meio 1 minuto e 40 Às vezes 1 minuto e 10 Depende do músculo e da intensidade da série Se você faz uma rosca direta E você faz um agachamento Brother, o agachamento Se você tiver com uma carga alta Vai precisar de 3 minutos Possivelmente 5 minutos Para conseguir entrar na próxima série e performar bem Porque senão você performa mal Volume load e... Terceira coisa que mudou drasticamente É volume de repetições Antigamente a gente tinha uma tabelinha bonita Que vinha lá do Colégio Americano de Medicina Esportiva Se você quer aumentar força pura Você faz de 1 a 5 Se você quer aumentar hipertrofia Que é ficar bolado Você faz de 6 a 12 E possivelmente você lembra disso Não faz 3 séries de 10 3 séries de 12 4 de 8 Existiam esses números Aí vem um cara chamado Brad Schoenfeld E ele fez um estudo Ele colocou uma galera para fazer 3 repetições até a falha Aí colocou outra galera para fazer 30 repetições até a falha O cara é maluco Não sei de onde ele tirou isso E funcionou Ele viu que o grau de hipertrofia foi o mesmo Ou seja, as pessoas que fizeram 3 e as que fizeram 30 Hipertrofiaram igual E agora? E aí ele vem todo pimpão e fala assim Dane-se o número de repetições O que importa mesmo é você levar esse músculo A um nível de exaustão igual E se tratando de falha tem coisa nova para falar sobre isso Calma aí que a gente já chega lá E aí fica aqui o conselho do Lala para você Se você é uma pessoa mais avançada, mais experiente Domina a técnica do exercício Você pode se aventurar com cargas mais altas E consequentemente repetições mais baixas Mas já se você não conhece tanto assim Não se aventure Você pode se machucar com cargas altas É melhor que você faça repetições mais elevadas Com a carga mais controlada O resultado vai ser o mesmo, meu jovem Cárdio atrapalha a hipertrofia E esse negócio, nossa, já deu umas 30 braba, hein? Tem um estudo que o cara provou Que quanto mais avançada a pessoa é Mais atrapalha Quando a pessoa começou a treinar agora O corpo dela está sagaz Está sedento por desenvolver músculo Qualquer coisa que você fizer vai crescer Se você escovar os dentes uma vez a mais por dia O bíceps já dá uma melhorada Aí vem uma das máximas do treinamento Quanto mais treinado o indivíduo Mais difícil treiná-lo Percebe como que as coisas se conectam? Se quanto mais avançado, mais difícil desenvolver Qualquer coisa que você faça Que possa atrapalhar Atrapalha Isso antigamente? Antigamente E ele mostrou O estudo está aí, lindo, bonito Mas aí a questão é Quando o cara vai fazer um estudo científico Ele vai com uma hipótese Provar a hipótese Ele acorda um dia Tira uma hipótese do sovaco E fala assim Vou provar que esse bagulho aqui é verdade E ele desenvolve um estudo E o negócio vai E muitas vezes eles conseguem Algumas vezes não Mas tudo bem O cardio diretamente Pode atrapalhar na hipertrofia Porque ele consome calorias A pessoa vai precisar comer mais depois E aí se ela não consegue dar Todo esse aporte de alimento E etc e tal Pode sim atrapalhar Agora a questão é Quando o cara faz cardio A sensibilidade à insulina dele melhora A densidade mitocondrial dele melhora E isso ajuda na hipertrofia Dentre várias outras coisas O cardio ele vai potencializar O anabolismo do seu corpo O que vai acontecer? Ele diretamente não é bom Mas os efeitos que ele proporciona no seu corpo Favorecem a hipertrofia Ai que dia nisso Essa até pouco tempo Eu falava pra você fazer Você já me viu milhares de vezes Falando pra ir até a falha Calma agora Eu nunca vi alguém gostar tanto de falhar Eu fui cara Que papo esse Lembra lá do Brad Schoenfeld Do 3 e 30 Ele mostrou naquele estudo que Se a pessoa chegava na falha Ou se ela chegava próximo da falha O resultado era igual Se a pessoa chegou na falha total O que que é falha lá É mano eu tentei fazer e não consegui Eu fiz uma, duas, três Teve uma hora que eu fui e não foi Tentou subir e não deu É isso O músculo chegou no limite dele Aí o músculo entende Fala tem que ficar maior Tem que ficar mais forte Porque esse idiota Ele tá me... Mas o que que o Brad Schoenfeld descobriu? Não precisa necessariamente ir na falha Se você parar duas antes Uma antes Três antes O músculo ele já entendeu Eu já entendi agora Então começou-se a falar Sobre as repetições de reserva Ah vou deixar uma de reserva Duas de reserva O que que é isso? Eu parei uma antes de falhar Eu parei duas antes de falhar Ali lembra do volume load? Quanto maior o volume load Maior a deputrofia Se você vai até a falha Você tende a ter um volume load Menor na série subsequente Se eu faço dez na primeira Eu vou até a falha Na segunda eu consigo fazer oito Consegui fazer nove Ou seja O volume load tá caindo Então se a gente conectar Essas duas questões A gente vê Eu não preciso ir até a falha Se eu deixar duas Três de reserva Eu vou conseguir performar melhor Na próxima Então matematicamente Existe estudo mostrando Que se você não for até a falha Você tem um volume load maior Mas isso só nas séries do meio do treino Isso que é o novo E dentro desse aspecto Existem treinadores Que defendem coisas diferentes O que eu vou falar pra você é o seguinte Eu lá lá Vá até a falha Na última série do exercício Mas dentro disso tudo Tem uma questão Será mesmo que você vai até a falha? Na grande maioria das vezes As pessoas não estão Vagabundo E eu sempre tive um medo Muito grande De falar disso Porque se eu viro pra você E falo assim Mano, você pode deixar duas de reserva Você vai deixar cinco Se você tira muito o pé Você deixa de estimular esse músculo A ponto dele entender Que ele precisa Se desenvolver Agora você precisa assistir Esse vídeo aqui Que são os dez mandamentos Pra você fazer um treino Da hora E ficar gigas Mas possivelmente Eu falei pra você Até a falha aqui Já aproveito E dá uma olhada lá Se isso aconteceu Me corrigem lá nos comentários Tá tudo certo